Oi, gente! Bem-vindas a mais um Diário da Noiva! Estamos no nosso sétimo diário e tô muito feliz, eu nunca imaginei que iria dar tanto diário assim. E olhem só, tem muito mais coisas pra falar, tem alguns detalhes que eu ainda não comentei com vocês. E tá chegando, né, gente? Acho que é porque tá chegando e aí as coisas realmente estão se desenrolando, né? É agora em dezembro, tamo aí na reta final, graças a Deus e ele tem cuidado de tudo até aqui. Nesse Diário da Noiva, eu vou compartilhar com vocês tudo sobre a reforma do nosso apartamento, do apartamento que a gente vai morar. Vou compartilhar assim, ó, tintim por tintim, todo o processo, como que foi, o que a gente mudou por lá. E também vou compartilhar com vocês um pouquinho de um livro que eu li nessas últimas semanas. Eu quero compartilhar com vocês um livro que eu terminei de ler e o que eu vou começar a ler agora. O que eu terminei de ler é o Catecismo do Matrimônio. Eu comentei com vocês sobre esse livro no último Diário da Noiva, que foi o que eu mostrei no meu enxoval, e aí eu li um trecho desse livro. Ai, gente, é muito bom! Ele é um livro, assim, que é indispensável pras meninas que são católicas, porque fala realmente sobre o sacramento, sobre o matrimônio. Todas as dúvidas que você tiver, elas serão esclarecidas nesse livro. Realmente, assim, é um livro muito, muito valioso. E é um catecismo, né? Então, esse é um catecismo de perguntas simples e respostas curtas. Então, esse é o formato do livro, né? De perguntas e respostas. Então, é uma leitura bem tranquila, mas, ao mesmo tempo, muito densa, né? Porque fala sobre tudo, né? Do casamento, do matrimônio. E eu marquei várias páginas, vários trechos, porque eu realmente gostei muito. Então, como eu falei pras meninas que me seguem, que são católicas, que estão noivas. Não só que estão noivas, mas que pensam em casar. Esse livro aqui, ó, maravilhoso. Vou deixar o link aqui na descrição. E aí, o que eu quero começar a ler agora é esse daqui, A Intimidade Conjugal. Quem me enviou foi a livraria Caritatem. Eles têm edições lindíssimas. E aí, ó, são dois livros. Tem A Intimidade Conjugal, o livro da esposa, e o livro do marido. Então, esse aqui, o Gabriel vai ler. E esse, eu vou ler. E eu já ouvi falar muito bem desses livros. Quem já leu e quiser me falar aí a experiência, me conta aqui nos comentários. E também vou deixar o link desses dois livros pra quem tiver interesse, né? Vou deixar tudo aí pra vocês. Agora, sobre a reforma do apartamento, né? A primeira pergunta que surgiu bastante, sempre que eu mostrava, assim, alguma coisa do apartamento e tudo mais, era se o apartamento é próprio ou alugado, né? E o apartamento é próprio. Esse apartamento, eu tenho ele já há um tempo. Eu comprei ele pra investir mesmo, dinheiro. E os nossos planos eram alugar ele, né? E tal. Só que, parece que no fundo, eu já olhava pra ele, já imaginava a minha casa ali um dia, sabe? Eu não sei explicar. Desde a primeira vez que eu entrei lá, muito antes de eu e o Gabriel noivar, eu já, sei lá, eu já imaginava a nossa casa ali, sabe? E aí, acabou que a gente nunca alugou. Gente, o apartamento ficou parado por uns bons meses, ou acho que foi até anos, na verdade. Eu não lembro ao certo quando eu comprei, mas enfim. E aí, resumo da história. Depois que a gente noivou, a gente até chegou a olhar alguns outros apartamentos. Mas aí, no final das contas, a gente resolveu morar nesse mesmo. Porque daria super certo pra gente no momento, né? O espaço é o ideal pra gente no momento. A localização do apartamento ficou muito boa, assim, pra gente. Fica perto do centro da cidade, mas também fica perto da casa dos nossos pais. Fica perto também da paróquia que a gente frequenta. Enfim, foi uma localização muito boa. O apartamento é aconchegante. O pôr do sol lá é a coisa mais linda, gente. Vocês não têm noção. Tem varanda, tem três quartos, dois banheiros. E a gente decidiu reformar porque tinham muitas coisinhas, muitos detalhes de acabamento, revestimento, que a gente não gostava, né? E como o apartamento é nosso mesmo, né? Não é alugado. Então, a gente decidiu reformar. E por onde começamos, né? Uma das primeiras coisas que a gente fez foi fazer um projeto, assim, um mini projeto com uma arquiteta daqui de Unai mesmo. Um projeto mais simples, só pra gente ter uma noção do que a gente iria mudar na sala e também nos banheiros. Os banheiros são bem pequenos, então a gente queria ter uma noção do espaço, o que colocar em cada canto e tal. E aí, uma coisa que a gente queria muito era derrubar uma parede que ficava, assim, entre a sala e a cozinha pra fazer tudo mais integrado e fazer um balcão. E aí, a gente pensou que iria simplesmente quebrar a parede até o meio e fazer o balcão. E a arquiteta sugeriu da gente derrubar toda a parede e fazer o balcão do outro lado. Então, essa parede toda quebrada que vocês estão vendo, ela tinha só uma aberturinha, assim, na lateral, né? Tipo, pra entrar pra cozinha. E aí, o nosso plano era só quebrar até aqui e fazer o balcão, né? Do lado onde já era a parede mesmo. E aí, a arquiteta sugeriu pra gente fazer do outro lado o balcão. Da forma que tá no projeto aí, como vocês podem ver. E a gente gostou bastante da ideia. E aí, uma das primeiras coisas que foi feita no apartamento foi quebrar a parede. Depois já começou a quebrar o piso. Porque o nosso sonho era um piso de madeira. Nossa, eu e o Gabriel, a gente ama coisa de madeira. Eu acho piso de madeira lindo. Tanto que na reforma do cantinho, apenas Ana, né? Vocês lembram que eu coloquei um piso vinílico que imitava uma madeira. E aí, que não tem piso de madeira mesmo pra colocar aqui o naí. Assim, não encontra. A gente não encontrou. E a gente escolheu, então, um porcelanato que tem esse efeito amadeirado. Que é o que mais se usa hoje em dia. Porque é mais fácil de limpar. Você pode molhar. Então, a gente optou por esse porcelanato mesmo. Eu não vou lembrar qual o nome do porcelanato, a marca. Porque, gente, já tem tanto tempo. Já tem aí uns meses, então. E eu também não anotei na época. Mas, enfim, se você for numa loja de revestimentos, de piso, vocês vão encontrar uma infinidade de porcelanato amadeirado. Eu não sei se dá pra ver muito bem. Eu também não filmei antes. Mas, antes, o piso era branco, assim, normal. Não era porcelanato, sabe? Não sei o nome. Fugiu agora. Mas, enfim. E olhando aqui o projeto que a arquiteta daqui de Nay fez, eu lembrei de uma coisa. A primeira vez, ela sugeriu tampar a porta que tem aí na cozinha. Porque são duas portas de entrada no apartamento. A da sala e a da cozinha. E ela fez um projeto tampando, né? Isolando essa porta. E aí, resumindo muito bem. No início, eu tinha gostado da ideia. O Gabriel não tinha gostado. E aí, a gente teve um pequeno desentendimento. Pequeno mesmo, porque a gente não é muito de se desentender com essas coisas. Mas aí, que gerou um certo estresse, assim, sabe? Eu fiquei meio... E agora, né? O que a gente faz com essa porta? Isso começou a me tirar a paz, sabe? E aí, o Gabriel falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou, assim, pra mim. Ana Lídia, uma porta jamais pode tirar a paz de um cristão. Na hora que ele falou isso, eu pensei... Caramba, é mesmo, né? Uma coisa tão pequena. Só uma porta, sabe? Assim, eu não quero perder a minha paz por causa disso. E aí, a gente foi conversando, analisando bem. E aí, eu fui percebendo que realmente não faria sentido isolar a porta. É muito prático ter uma porta ali na cozinha. De repente, chegar com as compras do mercado. Ou pra receber as pessoas, né? Fica algo mais espaçoso. E, no geral, a gente não precisaria de mais armários do que já tem, sabe? Deu bastante armário. A gente fez armário ali em cima do fogão. Em toda essa outra parte da parede, até a porta, né? E se fosse fazer mais armário e isolar a porta, ia ficar ainda mais caro. Então, no final das contas, realmente, essa ideia de isolar a porta não iria funcionar. E a gente não perdeu a nossa paz por causa disso. Então, fica aí a minha dica pra vocês, né? A reflexão que eu trago pra vocês, minhas noivas. O que que tá tirando a paz de vocês, né? Vocês estão perdendo a paz por coisas que são pequenas? Por coisas que são passageiras? Por coisas que, realmente, não são dignas, né? De tirarem a nossa paz? Então, isso é algo que a gente tem que tá sempre refletindo. Sempre meditando nesse período de preparação pra receber um sacramento, né? E a gente acaba se perdendo com coisas que são tão pequenas, tão passageiras. E que, sabe? São só coisas que a gente tem que resolver, mas sem perder a nossa paz por causa disso. E aí, antes de colocar o piso em todo apartamento, a gente colocou os revestimentos dos banheiros. Porque já tava pronta a entrega, né? Já tinha na loja de revestimento daqui de Nair. Então, o pedreiro já foi colocando todo o revestimento. E os banheiros ficaram lindos. Nossa, me surpreendi demais. Porque, inicialmente, a gente não ia fazer nada. Só que o revestimento dos banheiros também não era muito bonito. Esse que tem o revestimento marmorizado e o piso cinza é o banheiro social. E esse que tem o revestimento em L, assim, né? Com efeito amadeirado. E o restante branco é o do nosso quarto, né? O banheiro do quarto de casal. E, assim, gente, eu tô compartilhando isso daqui com vocês. Mas isso pra gente não é e nunca foi o mais importante, sabe? É claro que, assim, se a gente tinha condição de mudar, se a gente tinha condição de melhorar, a gente foi lá e fez. Porque isso pra nós também é importante, né? Ter uma casa aconchegante, ter uma casa bonita que tenha a ver com o nosso gosto, com o nosso estilo. Mas se não desse pra fazer, ótimo, sabe? Assim, não era uma prioridade pra nós. E o que eu quero que vocês entendam é que eu acho que não vale a pena a gente se endividar por causa disso. Gastar mais do que pode por coisas que, como eu falei, são tão passageiras, né? Então, em momento algum, a gente se endividou por causa disso. A gente fez loucuras por uma reforma de um apartamento. Isso pra nós nunca foi uma prioridade. Mas se a gente tinha essa possibilidade, a gente foi lá e fez. Mas é claro que, se não desse, a gente iria alugar um apartamento do jeito que desse. Se fosse preciso ser um apartamento menor, seria, sabe? Se não desse pra reformar nada, a gente não iria reformar nada. Ter um apartamento bonito e reformado e do jeito que a gente quisesse, não era uma prioridade pra gente se casar. A gente não iria ter deixado de casar, a gente não iria ter deixado de noivar, se não desse pra reformar um apartamento. E eu não quero que vocês olhem pro casamento dessa forma também. Que isso não seja a nossa prioridade, que isso não seja o mais importante de tudo. Porque, como eu falei, tudo isso um dia vai passar, tudo isso um dia vai se perder mesmo. E que a gente não fique dependente dessas coisas. Que a gente olhe realmente pra aquilo que é o mais importante, em primeiro lugar. Mas, enfim, aí fizemos o refestimento dos banheiros. E aí, depois, começou a colocar os pisos. E, nossa, eu gostei demais. Eu recomendo muito o porcelanato amadeirado. Fica muito bonito, traz uma sensação muito aconchegante pra casa. Então, se você tá reformando a sua casa e tá pensando naquele porcelanato branco, que se usa muito hoje em dia, né? É bonito também. Tem gente que gosta bastante. Mas, se você gosta desse estilo mais clássico, como eu, e você quer um toque mais aconchegante pra casa, talvez o porcelanato com esse efeito de madeira dê certo pra você, tá bom? E eu acho que é basicamente o mesmo preço. Claro que tem o porcelanato branquinho, dos mais caros, dos mais baratos. Do amadeirado também, dos mais caros e dos mais baratos. Mas aí você vê, né, o que tá de acordo com o seu bolso. Também teve a parte da marmoraria, né? Teve a pedra que vai ali por cima do balcão. A gente escolheu uma pedra branca, mas a gente colocou uma que é de qualidade superior à dos banheiros. Porque essa que é de qualidade superior, ela não mancha, né? Ela mancha menos. Já a pedra branca que vai no banheiro é uma de qualidade inferior, que é mais recomendada pra banheiro, né? Não tem problema. Porque no banheiro é mais difícil de manchar, de derramar alguma coisa, né? Do que na cozinha. Na cozinha também, eu coloquei esse revestimento de tijolinho branco, que eu queria demais. E aí depois veio a parte do gesso. Eu confesso que no início, né, gente, o Gabriel é engenheiro. Então, assim, ele tomou conta de toda a obra. Ele que foi organizando tudo. Nossa, e assim, sou muito grata a ele por isso. Porque eu não tenho muita paciência com essas coisas. E tem que fazer orçamento, tem que contratar isso, contratar aquilo. E é muita coisa, né? E ele ficou por conta de tudo. Mas, enfim, ele não é engenheiro, né? Ele tá formando agora em engenharia. Mas, assim, como ele é dessa área, ele repara bem os detalhes, né? Questão, assim, de construção, de reforma, tudo. E aí o Gabriel falou, nossa, se colocar o gesso no teto, vai ficar bem bonito. E aí eu falei, nossa, mas eu pensei, né? Acho que nem vai fazer diferença. Porque eu não reparo muito essas coisas, assim, de acabamento, de detalhe e tudo mais. Agora eu reparo. Porque agora que eu já passei por isso de reforma, eu começo a reparar mais as outras coisas. Mas aí ele foi e falou, não, dá um acabamento bem bonito, dá um realce. Eu falei, tá, beleza. Eu comecei a pesquisar umas referências, que isso é muito importante também, né? Tudo que você for pensar em fazer, pesquisa referência antes. Imagina se é isso mesmo que você quer, se vai valer a pena, se vai trazer o resultado que você espera. E aí eu sempre fui conversando com a minha mãe também, né? Pedindo ideias. E ela falou, não, realmente o gesso no teto fica bem bonito. E aí resolvemos fazer, fizemos em todo o apartamento. Vou ser muito sincera pra vocês. Depois que fez o gesso, colocou a iluminação também. E que eu fui lá no apartamento olhar tudo, né? A gente ligou todas as lâmpadas. Eu respirei fundo e falei, gente, que lindo. Porque eu gosto muito de luz mais amarelada. E aí em alguns pontos, né? Por exemplo, em alguns pontos no banheiro, na sala, a gente colocou uma luz mais amarelada. E ficou muito aconchegante. Bem nos tons quentes, que eu amo. Então foi algo que eu achei que não faria diferença. E que fez toda a diferença sim. E que eu gostei bastante. Depois que a gente colocou o gesso, entrou a parte da pintura do apartamento. A gente deixou pra pintar depois. Porque senão o gesso poderia, né? Estragar a pintura. A cor que a gente escolheu pra todo o apartamento foi um cinza claro. Eu achei que ficou bem bonito. Porque depois, mais pra frente vocês vão ver. Que deu um leve contraste com o rodapé. E com as portas também. Então eu amei esse cinza claro. Não ficou pesado. Mas ao mesmo tempo fugiu da parede branca, né? Óbvia. A gente foi pra esse tom que ficou aconchegante. E deu esse pequeno contraste com o rodapé. E aí a gente decidiu pintar também as portas de branco. Isso era algo que eu queria desde o início. Eu acho muito bonito porta branca com o rodapé branco. E aí as portas foram pintadas e laqueadas. Eu acho que é assim que fala, né? Pintura em laca, laqueada. Não sabe, né? Eu acho que é isso, gente. E aí uma das últimas coisas que foi feita. Que foi colocada lá no apartamento. Foram os rodapés. Porque a gente comprou pela internet. E aí demorou chegar. Demorou muito achar alguém que sabia instalar aqui o Nair. Mas no final das contas deu certo. E ficou lindo, lindo mesmo. De início a gente queria um rodapé maior. Só que ficaria bem mais caro. A gente acabou indo num rodapé pequeno mesmo. Porque o efeito no final das contas não mudaria tanto, né? Então não valeria a pena investir tanto assim num rodapé. E aí no final das contas a gente amou esse. Então sobre a iluminação da casa, né? Por mais que você não vá fazer o teto de gesso. Ou não vá fazer alguma coisa diferente. Você pode colocar esses elementos mais quentes em abajures, luminárias. Coisas assim que eu acho que traz uma sensação bem aconchegante pra casa. E por que que eu gosto disso tudo, né? A madeira. Claro que o nosso piso, infelizmente, não é de madeira de verdade. Mas lembra, né? A madeira. E a madeira é algo natural, né? É algo da natureza. E por isso traz esse certo aconchego, né? Nos faz lembrar de algo mais estável. A iluminação mais quente, né? Esses tons mais amarelados. Lembram muito as luzes que são naturais, né? Por exemplo, a luz do sol é uma luz mais quente. A luz do fogo, né? É um tom mais quente. Então quando você acende uma vela, fica aquela luz mais quente. Uma fogueira. Então nos faz lembrar essas coisas, né? E tudo isso traz esse aconchego. Foram alguns elementos, assim, que eu quis muito colocar na nossa casa. No nosso apartamento. E que eu acho que era legal compartilhar aqui com vocês. Bom, nos próximos diários da noiva, eu vou compartilhar com vocês um mini tour pelo apartamento vazio. Vou compartilhar também um projeto que uma arquiteta muito querida fez pra nossa sala. E que tá a coisa mais linda. E aí eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho como que tá ficando. Alguns móveis que a gente já comprou, que a gente já ganhou. Ou que a gente já mandou fazer, né? E tá pra chegar. Fiquem de olho aqui nos próximos episódios. Eu vou compartilhar com vocês também, assim que eu começar a ler esse outro livro. Ah, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso site de casamento. Lá tem a nossa lista de presença virtual. E eu também coloquei a playlist completa do Diário da Noiva por lá. Muito obrigada por tudo, pelo carinho de vocês. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti